Agora um bom exemplo, em Maringá, um garotinho de apenas 8 anos de idade vem chamando a atenção dos vizinhos. Ele encontrou um jeito de comprar uma bicicleta nova sem depender de ninguém. E quem conta essa história pra gente é o repórter Sandro Ivanovski. Lá vem o Pietro, pra mais um dia de vendas. Em frente de casa, ele monta a banca de paçoquinhas. Um a um, vai arrumando os doces. E não dá pra perder tempo não, porque os compradores já estão chegando. Passei, vi a plaquinha, vi vocês aqui e falei, ah, vou dar uma ajudinha ali pro rapazinho, que é sempre bom incentivar. O dinheiro das vendas tem destino certo. Tá escrito na placa, uma bicicleta nova. A ideia partiu do menino e surpreendeu a mãe. Ele falou, mãe, eu não quero que você compre a bicicleta pra mim. Eu quero trabalhar, procurar algo pra mim vender, pra mim conseguir o dinheiro. E eu achei muito bacana essa iniciativa dele. Eu tenho certeza que ele vai conseguir, porque ele tá determinado. O trabalho do Pietro é pra trocar a velha bicicletinha, que já tá pequena pro tamanho dele. A ideia partiu do menino, que de paçoquinha em paçoquinha quer conseguir a grana pra comprar uma bicicleta nova. Tá pequena pra você, né? Também, já sou grande. Já, ela já não dá mais, né? E você acha que você vai conseguir o dinheiro pra comprar a bicicleta nova? Sim. Esse é o modelo de bicicleta que o Pietro quer. Custa quase mil reais. A história dele se espalhou por Maringá e já teve gente que veio se oferecer pra fazer uma doação. Mas a família não aceitou. Eles até têm o dinheiro pra comprar a bicicleta, mas decidiram incentivar o filho a conquistar os seus objetivos. E a gente quer deixar bem claro, pras pessoas, que a ideia não é que as pessoas doem uma bicicleta, né? A gente quer incentivar ele a conseguir pelo próprio esforço. E pela frequência da clientela, pela movimentação em frente de casa, não duvidem do Pietro. Ele vai sim arrecadar o valor necessário. Porque a todo momento tem gente chegando, pagando um real pela paçoquinha e saindo impressionado com a iniciativa e a determinação do menino. É a iniciativa de uma criança tão nova e que já tem essa visão, né? De falar, se eu quero algo, eu vou lutar por isso, né? É, ele tá indo atrás, né? Exato, tá indo atrás, né? E de paçoquinha em paçoquinha? De paçoquinha em paçoquinha vai conquistar não só a bicicleta, mas muito mais, né?